A Usurpadora Sonho lindo que se foi Esperança que esqueceu Reapresentação especial dos capítulos da semana Se você perdeu ou quer rever alguma cena do eletrizante romance Entre Carlos Daniel e a falsa Paola Eu não sou a Paola Bracho Não perca o resumo dos capítulos da semana Meu Deus, como eu o amo A Usurpadora, resumo da semana Hoje, 4 da tarde Moça, eu quero dois hamburgueses, batata frita, refrigerante e sorvete É pra já Chegou Suzy Lanche Legal A Suzy que vem com batatinha, sorvete, refrigerante, hambúrgueres Para você matar sua fome de brincadeiras Ih Suzy, tá na hora da escola Suzy Lanche Legal A Suzy que dá água na boca Bira, tá achando que eu vou ganhar um prêmio aqui na cartela Ah, essa é a cartela premiada do agora É, vem grátis todo domingo Você tem três chances de ganhar Duas em jogos de raspar e uma no bingo Se você raspar e encontrar três palavras iguais Ou completar o bingo, ganha prêmio E se o conjunto de figuras for igual ao publicado diariamente no agora Você ganha prêmio, som, geladeira, fogão, carro zero quilômetro, milhares de prêmios Na Praça é Nossa Chegando pra arrasar Dani Boy Sérgio Reis e as loucuras do Bronco O humor de Ari Toledo A campanha de João Plenário Ladrão por ladrão, vota o João A transformação de Vera Verão Eu sou quase um Alexandre Filho A Praça é Nossa A Praça é Nossa Hoje, 10 da noite Após o programa do Ratinho SBT é Brasil É sistema brasileiro de televisão Querida Meu amor Beijinho Meu bem